A gente vai para um outro quadro delicioso, é o Eu Faço Melhor. E hoje nós vamos saber quem faz o melhor bolinho de bacalhau. E a vencedora leva o prêmio de mil reais. Agora, quem decide são os nossos jurados que já estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar a apresentar aqui o chefe Horácio Gabriel, ele que é um expert no assunto do bolinho de bacalhau. E também o cantor Roberto Leal. Seja muito bem-vindo. Bom, antes da gente conhecer a primeira concorrente da tarde, saber como é a sua receita, saiba como e onde surgiu o delicioso bolinho de bacalhau. O bacalhau pode ser considerado um dos peixes mais apreciados na culinária mundial. Principalmente no Brasil, Portugal, Noruega e Estados Unidos. Mas temos que admitir que a pessoa que resolveu fazer um bolinho com bacalhau merece um prêmio. Originário das águas frias e límpidas dos mares que circulam o Polo Norte, o bacalhau é um alimento milenar. Os grandes pioneiros no consumo do bacalhau são os vikings, que ao descobrirem o peixe, passaram a secá-lo ao ar livre até endurecer, para poder consumi-lo aos pedaços em suas longas viagens marítimas. Na época, o sal ainda não existia. Mas e o bolinho de bacalhau? Esse veio um tempo depois. E por incrível que pareça, existem duas vertentes dessa história. Portugal ou Estados Unidos? Quem inventou o bolinho de bacalhau? Em uma versão, a primeira receita oficial do bolinho data de 1904, em um livro escrito por Carlos Bandeira de Melo, um oficial do exército português. A outra versão da história é surpreendente. A origem do bolinho de bacalhau seria norte-americana, da cidade de Boston. Um livro publicado em 1829, relata que bolinhas de bacalhau eram um sucesso nas casas de família em alguns estados americanos. Os bolinhos ou pastéis de bacalhau podem ser encontrados por toda a região mediterrânea, que também ficaram muito populares em Angola e, claro, aqui no Brasil. Pega o azeite, uma pimenta, que o bolinho de bacalhau está quase pronto. Quem viria pode aplaudir lá nos Estados Unidos para o mundo. Quem não gosta de bolinho de bacalhau? Então é o seguinte, no Eu Faço o Melhor, três candidatas. Elas cozinham muito mais para a família, para os amigos, para os vizinhos. Lá elas têm uma fama garantida. E aqui, será que poderão faturar o prêmio de mil reais com os nossos jurados e a sua... Eles são rígidos. Eles vão levar a sério esse negócio. O Roberto Leal já está cansado de comer bacalhau. Eu achei que você que tinha inventado o bolinho de bacalhau. Mas, como nós vimos, é uma receita que veio dos Estados Unidos. Então a gente vai agora à primeira concorrente da tarde. Você vai descobrir o que torna o bolinho de bacalhau da Selma uma grande delícia. Olá, meu nome é Selma Regina, tenho 42 anos e sou cozinheira. Meu dia a dia é assim, eu trabalho fora, sou cozinheira num restaurante. E nas minhas folgas eu faço os bolos doces salgados para fora. Sempre nas minhas folgas, meus filhos mesmo, sempre pedem. Mãe, vai ter bolinho de bacalhau hoje? Vamos fazer, vamos tirar o domingão aí e ficar junto, comendo. Eu queria todas as manhã ir comendo e comendo e comendo, todos os dias, para tomar café. Bom, eu vou ensinar vocês a fazer o meu bolinho de bacalhau com gengirro. Dois dentes de alho, cebola picadinha, salsinha picada. Bom, eu sempre fiz o bolinho de bacalhau tradicional e resolvi inovar. Vendo de outras pessoas que faz também, eu quis fazer diferente. Então, eu tentei fazer com hortelã, aí fiz também com coentro, pimenta jamaica. Aí, cheguei no gengibre. O gengibre dá aquela ardência, meia adocicada. É bom. Aí, o meu diferencial, que é o gengibre, duas rodelinhas picadinhas. Para dar o ponto, eu coloco um pouco de farinha de trigo e mexo até soltar do fundo da panela. E é o ponto que já está no ponto de deixar esfriar e enrolar. Minha massa já está fria. Agora está pronta para ser enrolada. Agora o bolinho já está enrolado, empanado. Agora é só fritar. Então, cadê o bolinho, né? Que a gente está tanto de espera. Ai, eu estou sentindo o cheiro daqui. Eu adoro bolinho de bacalhau. Só de pensar naquele bolinho. Ah, nossa. Nossa. Se alguém trazer isso aqui, a gente vai pegar. Ah, o meu também. Ele é uma delícia. Toda vez que ela faz, eu tenho o prazer de ser a primeira a provar. Muito delicioso. Cheirinho bom. Hum, cheirinho bom. Do jeito que a minha mãe batalha, ela tem que ganhar. Eu estava torcendo por ela. Vou chegar, vou ficar. Mãe, vai mãe. Você consegue pelo seu esforço, pela sua dedicação. Uma delícia. O seu bolinho está uma delícia. Hum. Será que ela faz melhor mesmo o bolinho de bacalhau? A Selma vale mil reais. Mas essa parada aqui do Eu Faço Melhor. E chegou o momento de falar com o Horácio. O Horácio Gabriel. Ele é chefe especialista. Uma das especialidades dele é o bolinho de bacalhau. Porque ele tem lá dentro do mercado municipal aqui em São Paulo. Que é super famoso. Todo mundo vai lá para fazer compras e tal. Ele tem um restaurante que o bolinho de bacalhau é inesquecível. Comeu, volta sempre. Chefe, ela disse que tem gengibre, que é o diferencial nesse bolinho de bacalhau. Eu não me lembro de ter comido um bolinho de bacalhau com gengibre. Dá para perceber isso, né? Olha, primeiro é um prazer enorme estar aqui. A gente, a receita típica do bolinho, ele não contém o gengibre. Aquela que nós vimos na apresentação de 1904, no tratado de cozinha e de copa, ele mostra a essência do bolinho. Mas ele também não determina nem a quantidade e nem se não pode ser acrescido alguma coisa. Então, a culinária é a tua imaginação, o céu é teu limite. Então, eu também nunca havia comido com gengibre. Que tal? Ficou gostoso. Você pode perceber que a quantidade é pequena, para ele não se sobressair aos outros ingredientes do bolinho. Mas tem um gostinho assim meio... Ele te dá um fundo de boca leve, bem gostosinho. Boca leve? É, o fundo de boca, quando você engole, sobra, você sente na tua papila degustativa, digamos assim. Fica mais tempo na tua boca esse sabor. Eu fiquei com vontade. Quem sabe sabe, né? Estamos aqui. Quem sabe sabe, me deu água na boca esse bolinho da selva. E tem uma, desculpa, tem uma curiosidade que em Portugal muitas pessoas falam de bolinho de bacalhau. Mas pastel de bacalhau e bolinho de bacalhau em Portugal é a mesma coisa. Então, no norte de Portugal, você chama de bolinho de bacalhau. Numa parte central e sul, de pastel de bacalhau. E uma pequena diferença é que no pastel você tem uma proporção maior de bacalhau a batata. E no bolinho, uma proporção maior de batata a bacalhau. E aí vai a tua vontade e o que você quer fazer. Legal. Então, vai pensando aí e vai sentindo o gosto desse gengibre. Porque ainda tem mais bolinho pela frente. Tem, tem mais bolinho pela frente. Mas eu quero saber do Roberto Leal se ele gostou dessa receita diferente. Do bolinho da selva que tem esse gengibre. Bom, em primeiro lugar, o bom é saber que nós não estamos aqui julgando o autêntico bolinho de bacalhau. Então, todas as três pessoas, a Maria Lúcia, a dona Helena e a selva, podem ficar sossegadas. Eu tenho quatro irmãs que cozinham fantasticamente bem. Elas percebem quando a comida tem sal sem experimentar. Jura? É verdade. Nossa. Não, mas chega a ser esse ponto. Chega a ser esse ponto. Então, a gente tem que respeitar muito. Quem fez a rota, por exemplo, do bacalhau foi os portugueses. Por quê? Foi o mar. O português, através do mar, além de dar mundos ao mundo, deu, acima de tudo, um muito da sua gastronomia também. E ninguém trata melhor o peixe do que o português. Qualquer português sabe pegar um peixe e prepará-lo como ninguém. Por exemplo, isso que eu acabo de experimentar, ele tem um sabor diferente. Gente, se eu fosse julgar com um altento bolinho de bacalhau, eu dizia... Não dá nota ainda, não me fala. Não, não vou falar, não. Por favor, por favor. Não, eu acho até bacana não ser essa colocação. Mas ele tem uma coisa suave, ele lembra, por exemplo, lembra um pouco, passa também pelo quibe. Tem aqui um sabor que passa também pelo quibe, já uma coisa que já é bastante conhecida no Brasil. Nossa, será que é o gengibre? Hein? Será que é o gengibre? Mas gengibre, bom, também é gengibre no quibe também. Mas o gengibre, ele é forte, ele altera qualquer paladar. Bom, deu pra perceber que esse bolinho de bacalhau é bem diferente. Daqui a pouquinho os jurados vão dar notas de 0 a 10. Mas quem será que faz o melhor bolinho de bacalhau, hein? Bom, conhecemos a receita do primeiro agora e a Veja Sabemos Qual é o Segredo do Bolinho de Bacalhau da Helena. Eu sou a Helena, tenho 54 anos, sou carioca e moro em Cariapicuíba já há 7 anos. Essa receita era da minha mãe. Quando a última edição do programa, que foi a tortinha de morango, anunciou o bolinho de bacalhau, eu pulei imediatamente, fui pro computador fazer minha inscrição. Porque lembrei da minha mãe imediatamente, porque até onde a gente conhece, nunca vi alguém usar a farinha de rosca e o queijo parmesão ralado no bolinho. É só colocar no micro-ondas, espremer pra tirar essa água, esse excesso de água dele, pra gente poder amassar com a batata. Eu acho que um segredo muito bom do sabor pro bacalhau é a cebola. Bom, eu sou de família italiana e o nosso bolinho de bacalhau sempre foi frito. Agora, após a idade, os cuidados maiores com a saúde, eu resolvi experimentar e fazer assado. E daí pra cá eu sempre faço assado. Como qualquer outra receita, um peixe frito, que normalmente se faz, eu também pano ele e aço. As pessoas não sabiam que eu assava. E sempre comentava só do sabor. E eu que ficava insistindo, não tem alguma coisa diferente, né? Aí a pessoa perguntava, eu acho que tá muito sequinha, a gente não sente gordura nos dedos, nas mãos ou no papel. E é esse o comentário que eu tenho recebido até hoje. O tempero que ela põe pra assar e faz assado é uma delícia. É muito bom pra saúde, colesterol. É uma delícia. A minha receita de bolinho de bacalhau foi modificada depois que eu resolvi fazê-lo assado. Ela vai, o grande diferencial, a farinha de rosca, o queijo de parmesão ralado e assar. Pra enrolar, eu não tenho habilidade pra enrolar com a mão. Tudo vira uma bolacha, fica amassado. Então eu desenvolvi o meu jeito de enrolar e eu faço com duas colheres. Vou passando de uma colher pra outra, umas duas ou três vezes, já dá um bolinho redondinho suficientemente do meu gosto, né? Nós vamos levá-lo pra assar. E a importância de não ser frito é por causa da saúde. Cada vez mais a gente tem problema com a saúde por causa de gordura. Então eu decidi, aqui em casa, tudo é assado. Helena querendo experimentar cebolinha de bacalhau. Tá quase pronto, Dorinha! Então, olha de logo! É que vocês esperaram, né? Cequinho. Pegar manjo. Tá muito lento. Ah, galera! Eu sei que vocês devem ter uma ótima receita, mas assado, sem colesterol e assim, bem gostoso como o meu, vai ser bem difícil. Será que o bolinho da Helena é o melhor bolinho de bacalhau? E tem um pouco a ver também com o bolinho da Selma, né? Como vocês viram aí, só as crianças é que gostam. As crianças com mais de 60 anos ali, reunidas e experimentando. Esse bolinho, Horácio, esse bolinho tem farinha de rosca, tem queijo parmesão, mas o que mais chamou atenção é que ele não é assado. Aliás, ele é assado e não é frito. Percebeu isso? O problema é o colesterol, né? Na casa dela. Sim, como o Roberto Péu bem disse, a gente não tá aqui vendo o autêntico bolinho de bacalhau, mas sim as suas variações, que ficam muito gostosas também. O fato de ele ser assado, realmente ele te traz um benefício maior, menos fritura, porém, você tem um produto totalmente diferente, né? Gostoso, fofinho e a presença do parmesão, porque quando você vai assar alguma coisa ou gratinar, ele é muito importante pra ele dar o acabamento nesse produto. Então, daí a junção de assado, colocar também o queijo parmesão. No assado, aquele negócio todo vai gratinando, vai escorregando no meio dos ingleses. Exatamente. Eu tô curiosa pra saber a nota desses jurados, porque, bom, o primeiro já foi muito diferente com o gengibre. Agora, é assado, tem queijo parmesão, é tudo diferente. Qual será o segredo do bolinho de bacalhau da Maria Lúcia, hein? Que é a nossa terceira concorrente. Bom, esse segredo nós vamos descobrir depois do intervalo. E tem também o teste sério que pode nos dar frio aqui no jogo. Então, vamos já. E estamos de volta com o programa da tarde, quadro Eu Faço Melhor. E hoje o prato do dia é bolinho de bacalhau. Bom, a gente já conheceu a Selma, que coloca gengibre na sua receita de bolinho de bacalhau. E também a Helena, que ao invés de fritar, coloca os bolinhos para assar. Agora, eu a vejo saber qual é o segredo da Maria Lúcia para deixar o seu bolinho de bacalhau irresistível. Veja. Meu nome é Maria Lúcia Luiz André, tenho 59 anos e moro na Zona Leste de São Paulo. Comecei a fazer os salgadinhos para a minha família, em casa. Aí, um foi falando para o outro, aí veio um, começou a pedir, começou, começou, aí comecei a ter uma clientela, vamos dizer assim. E hoje eu faço para a festa, casamento. Vamos começar pelo meu bolinho de bacalhau. Em primeiro lugar, vou pôr o alho, que está triturado. A cebola. Aí eu venho com a azeitona, picadinha. Meu bolinho de bacalhau, eu comecei fazendo já faz tempo e sempre aperfeiçoando, trazendo novidade, que as pessoas gostam, já estão cansadas de comer coisa industrializada. Então, comecei a fazer coisas bem caseiras, bem no tempo da vovó, com os ingredientes, né? O bolinho de bacalhau da minha avó é uma delícia, ele é bem crocante, é no ponto. Na cozinha ela é toda doidinha. Doidinha, 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 mas sempre no final dá tudo certo. O bacalhau já está de salgado e triturado. Vou colocar manteiga e vou deixar levantar a fervura. Levantou a fervura, agora eu vou colocar a pimenta rosa e a pimenta com marinho. E o flocos de batata. E o diferencial desse bolinho de bacalhau é o flocos de batata, a pimenta rosa e a com marinho. A pimenta rosa dá muito sabor, a com marinho também, aí juntas as duas dão um sabor diferente. E tudo isso é a qualidade do produto, né? Eu coloco o flocos de batata porque não por instantâneo, ele substitui a batata. O bolinho fica mais gostoso. Agora já está chegando no ponto. Já desliguei o fogo, agora ela vai para a pedra de mármore. Para a gente dar uma pequena sovada para poder o bolinho ficar mais macio. Ó, vó, quero bolinho! Tá aqui o bolinho! Espero que ela ganhe, porque ela faz com muito amor, carinho e dedicação. Desculpe, minhas concorrentes. Bolinho de bacalhau, eu faço o melhor! Vó, estamos torcendo por você! Tá uma delícia! Muito bom, vó! Será, pode aplaudir, com certeza, mas será que esse bolinho de bacalhau da Maria Lúcia realmente vale os mil reais? É o melhor no Eu Faço o Melhor? O diferencial, vocês viram, né? Pimenta rosa. Que tal, hein, Roberto Leal? Eu vi você tomando um copo d'água agora, essa pimenta tava ardida? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. Nós trouxemos, nós temos um restaurante em Alphaville, que tem, nós trouxemos um chefe chamado Gonçalves. E o Gonçalves fez um bolinho que, pra mim, é dos bolinhos mais bem feitos que eu vi da culinária. Ok? Então, eu acho que foi muito bom, volto a repetir, aqui não se tá julgando exatamente o mais autêntico. E isso dá uma facilidade, porque, na verdade, é até mais simples. O bolinho, aquele que eu aprendi a comer, da minha mãe, das minhas irmãs e de todos os grandes chefes em Portugal, ele praticamente não leva batata. Ele leva, em lugar da batata, leva a gema de ovo, para dar a liga direitinho. Muita salsa, sabe? O azeite tem que ser o azeite extra virgem. O bacalhau tem que ser o gado esmurru, a pescada na Noruega, que é o melhor bacalhau do mundo. Certo? Esse aí é o tradicional, o original, aquele de 1904, que você tá falando. É isso aí. Agora, com o passar do tempo, as pessoas foram criando, colocando ingredientes novos e tal. Hoje, você chega em qualquer restaurante português, seja ele aqui em São Paulo, ou no Nordeste, ou lá no Sul, e você ouve assim, aqui a gente faz o bolinho de bacalhau legítimo. Todos são legítimos, né? Verdade. As pessoas vão se acostumando a fazer aquela receita. Então, agora chegou o momento do Roberto Leal e também do chefe, o Horácio Gabriel, especializado em bolinho de bacalhau, de eles pensarem que eles refletirem a respeito de tudo o que comeram, de cada um desses bolinhos, feitos com carinho pelas três culinaristas, né? Uma é auxiliar de odontologia, a outra é cozinheira mesmo, né? Faz salgadinhos pra fora. A outra é aposentada. Então, são pessoas que cozinham pra quem é da família. Mas aqui elas concorrem a mil reais e tudo depende das notas que vocês vão dar de zero a dez. Vão pensar e vão colocar no envelope. E depois que a gente fizer o teste cego, nós vamos juntar a nota que vocês deram com o resultado do teste cego e aí nós teremos, então, a grande campeã do Eu Faço o Melhor e que vai levar o prêmio de mil reais. O teste cego é importante porque vale ponto bônus. É a pessoa experimentando os bolinhos das concorrentes e dizendo qual que gostou mais. Chegou a hora do teste cego. Elas já estão aqui, agora ao vivo, as três culinaristas que estão competindo no Eu Faço o Melhor. Essa é a Selma. Bem-vinda, Selma. Muito obrigada. Muito prazer, Selma. Muito prazer, Helena, Maria Lúcia. Prazer, prazer. Bom, os jurados, o Horácio Gabriel e também Roberto Leal, já deram as notas de zero a dez. Mas tem um detalhe muito importante que é o teste cego aqui. A gente ia dar... Calma, Bretujuna, você não tem a muita... Não tem a pressa. Você sabe o que tem aqui, Selma? Cuidado. Cuidado, porque são deliciosos. Eu provei os bolinhos, são uma delícia, os três. Ainda bem que eu não sou jurada aqui. Eu vou pedir pra vocês três, por favor, usarem as vendas que a gente deu pra vocês. Podem colocar já as vendas. Deixa eu ver se eu vou colocar direito. Vocês, meninas, não vão ver... É, eu não fui colocar. Essa baixa, abaixa? Te ajudo. Os bolinhos que vão provar agora. Aqui. Bom, na frente de cada uma de vocês tem um bolinho de cada uma das concorrentes. Eu vou começar com a Selma, depois na sequência Helena e aí Maria Lúcia. Esse ponto a mais que cada concorrente vai dar aqui pode fazer a diferença, sim, no final aqui do jogo, pra definir quem leva o prêmio de mil reais. Selma, tá tudo certo com você? Tudo. Posso começar? Tá vendo alguma coisa? Não, né? Não. Então, vamos lá. Todo mundo já com os olhos vendados. Muito bem. Olha só. Vocês vão ter que experimentar os dois bolinhos. Eu vou começar, você de casa tá vendo aqui, de quem é o primeiro bolinho. Selma, você prefere que eu te dê o bolinho na sua mão ou coloque no garfo e dê na sua boca? Na minha mão. Na sua mão. Então, com licença. Ok. Pode provar. Esse bolinho que a Selma tá provando é dessa pessoa que você de casa está vendo no vídeo. Posso ir pro próximo? Quer um copo d'água? Não. Posso ir pro próximo? Uhum. Ok. Pode me dar o seu bolinho, esse aqui, colocar aqui. Muito bem. Próximo bolinho. Pode provar. Agora, o bolinho que ela está provando nesse momento é dessa pessoa que você tá vendo aí no vídeo. Agora, Selma, me diga, você gostou mais do primeiro ou do segundo bolinho? Do segundo. Do segundo bolinho. Ok. Pode colocar, pode me dar. Isso. Vai ter alguém. Muito bem. Vou cobrir. Pronto, Selma. Você pode tirar sua venda e eu vou ali pro lado da Helena, que tá junto com o Brito Júnior. A Helena tava procurando alguém pra apoiá-la. Eu acho que ela não gosta de ficar no escuro. Só eu aqui do seu lado esquerdo e do lado direito temos o Brito Júnior, ok? Tranquilo. Bom, Helena, me ajuda, Brito? Bom, eu vou começar agora por esse bolinho de bacalhau aqui, ok? Helena, você prefere que eu te dê o bolinho na sua mão pra você provar? Na minha mão. Na sua mão? Ok. Pode me dar sua mão aqui, por favor. Pode provar. Provou? Quer um pouco d'água? Só um minuto. Isso aí, tem que mordiscar o bolinho, tem que passar o bolinho em todo o céu da boca, tem que... Porque é o seguinte, vale um ponto extra pra alguém. Sim, é importante esse ponto extra. Ok. Posso te dar o próximo? Pode. Só um minutinho. Agora, o bolinho que a Helena vai provar é desta pessoa que você está vendo aí no seu vídeo de casa. Muito bem. Eu saborei o bolinho. Agora, Helena, me diga, qual bolinho você gostou mais, do primeiro ou do segundo? Do primeiro? Do primeiro bolinho. Você não pode enxergar, mas você pode falar, tá? Bom, ela gostou do bolinho da pessoa que a gente acabou de mostrar. Do primeiro. Eu tava com a boca aqui. Agora, deixa eu cobrir de novo aqui. Muito bem, Helena, você pode... Tem um guardanapinho. Tem um guardanapo? Eu vou conseguir pra você. Ah, peraí que a gente vai fazer isso. Brito Júnior vai te ajudar com o guardanapo, mas enquanto isso, você já pode tirar a sua venda, Helena. Aí, não tem um guardanapo aqui embaixo. Isso aí. Pode cobrir. Não, peraí, peraí, peraí. Segura. Calma que é teste cego, Brito Júnior. Tem que cobrir. Pega o guardanapinho. Tem que cobrir. Peraí que ela vai limpar a mãozinha. Ok. E vai colocar de volta. Aí, pronto. Muito bem. Agora sim, Helena. Ai, que engraçadeira. Pode tirar? Pronto, mais tranquila agora. Que medo. Maria Lúcia. Sua vez. Bom, vamos começar. Pode cobrir daqui os dois bolinhos. Eu vou começar por este bolinho aqui. Ok? Ok. O pessoal de casa já tá vendo de quem é o bolinho. Você quer que eu te dê na mão? Na mão. Na sua mão. Pronto. Pode provar. Se não quiser mais, pode dar aqui na minha mão. Quer um copo d'água? Não? Posso ir pro próximo? Guardanapo, alguma coisa? Posso ir pro próximo bolinho? Pode. Agora o próximo bolinho é desta pessoa que você está vendo no vídeo. Ok. Ela é objetiva, hein? Ela não quer saber de aguinha, não. Posso pegar o bolinho? Eu gosto aqui comigo. Pode. Guardanapo? Não. Não? Um copo d'água. Então agora me diga, na sua opinião, qual é o mais gostoso? O primeiro ou o segundo? O segundo. O segundo bolinho? Uhum. Muito bem. Agora pode tirar sua venda. Nós já temos aí os votos todos computados, não é isso, Brito? Os nossos computadores em Massachusetts. Os nossos computadores em Massachusetts. É o seguinte, ó. Dessa forma, com o teste cego, sem ver o que vocês estão comendo, é uma forma de ser justo e dar esse ponto de bonificação, esse ponto extra, pro bolinho que você realmente considera que é o melhor. Então vocês estão votando nos bolinhos das inimigas, das adversárias. E em sendo assim, os nossos computadores mostram o seguinte placar neste momento de pontos extras. Vamos ver como é que ficou. A Selma, a Selma tem dois pontos, ela recebeu pontos das duas adversárias. A Helena não ganhou ponto nenhum. E a Maria Lúcia ganhou o seu pontinho extra. E é o seguinte, agora nós vamos computar com as notas dos jurados e teremos a vencedora que leva o prêmio de mil reais. Os nossos computadores no Oklahoma estão fazendo as contas e a gente vai dar o resultado logo depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o programa da tarde, o quadro Eu Faço Melhor, hoje com um bolinho de bacalhau. Bom, o cheque de mil reais já está em minhas mãos. Já, já nós vamos descobrir quem fatura essa grana. Mas antes, eu quero aproveitar e agradecer os nossos jurados, Horácio Gabriel. Grande cheque expert no assunto. Muito obrigada, Roberto Léo, cantor, um querido amigo. Muito bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado pelo carinho. E parabéns pelo... Foi um trabalho lindíssimo. Nunca vi uma matéria tão bem feita com o lindo bacalhau. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, Brito Júnior. Teste cego realizado. E as notas dos jurados? E o resultado? Ah, Naíque, mano. É importante que a gente relembre quem é que tem pontos extras, bônus, que foram dados pelas próprias culinaristas. A Selma foi o bolinho predileto dela, né? Das duas adversárias. Ela tem dois pontos extras. A Helena não ganhou nenhum ponto extra. E a Maria Lúcia tem um. Agora chegou a hora das contas finais. Porque nós vamos saber os votos que foram dados. As notas dos nossos jurados. Do Roberto Leal e do jurado técnico. O Horácio Gabriel. O chefe. Vamos às notas de Roberto Leal. Atenção. Primeira nota é a nota que o Roberto Leal deu para o bolinho de bacalhau que tem gengibre. É o da Selma. O que é que o Roberto Leal achou, hein? Que nota ele deu? Dez! Bom! A Selma está com tudo. Está com tudo. Agora nós vamos ver qual a nota que o Roberto Leal deu para o bolinho de bacalhau que tem farinha de rosca, queijo parmesão, é assado e não frito, da Helena. O Roberto acha que merece? Dez para ela também! O Roberto Leal gosta de tudo. E será que para Maria Lúcia, para o bolinho dela que tem pimenta rosa, o Roberto repetiu a nota ou ele deu menos? O que mais não pode ser. Atenção, na tela vai aparecer a nota de Roberto para o bolinho de Maria Lúcia. É! Bom, assim, o Roberto Leal é um cara tão leal aos seus fãs, tão leal a essa fama de bom moço, um cara bacana aqui, político, democrático, que ele preferiu dar dez para todas. Mas é do coração. Jogou a bucha para você, parceiro. Você viu, Brito? Jogou a bucha para você, que é o jurado técnico. Mas é muito importante frisar que vocês estão de parabéns, cozinham excepcionalmente bem, merecem dez pela ousadia, né? Por estarem aqui, merecem onze. Então, o meu parabéns especial a todas vocês, independente de nós. Obrigada. Olha, se eu conheço bem política, o discurso do jurado técnico Horácio Gabriel, o chefe que sabe tudo de bolinho de bacalhau, é daquele cara que está pedindo desculpa. Atenção, porque nós vamos saber a nota que ele deu primeiro para o bolinho da Selma. Isso é importante dizer, se houver um empate, porque está tudo meio ali, dez, 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 tal, mais um ponto bônus. Se houver empate, o que vai prevalecer é a nota do jurado técnico, porque é ele que é o chefe, ele que faz o bolinho, que vive disso, ok? Bom, vamos ver o que o Horácio fez. A nota da Selma. O bolinho de bacalhau da Selma para o especialista, vale! É uma boa nota, poderia ser melhor, mas você vê que tem uma diferença grande, porque agora você foi para um total de... Dezenove, né? Dezenove. Atenção, porque a nota de Helena pode ser decisiva. Horácio acha que o bolinho de bacalhau da Helena vale... 7,5! Então ela ficou com 17,5, é a primeira vez, você gosta de samba, a escola de samba? Sim, 9,75, os detalhes fazem a diferença. Ele gosta aí do detalhe, o que será que teria valido apenas meio ponto na avaliação do chefe? Ele é fogo. Ele é o Brito, mas peraí, deixa eu só falar uma coisa, você viu aqui nesse momento como o ponto bônus do teste cego faz a diferença, porque se não tivesse aí os dois pontos do teste cego para a Selma, a Helena estaria na frente. Verdade. Como teve o teste cego, por enquanto quem está na frente é a Selma. Muito bem observado. Isso faz com que o bolinho de bacalhau, que tem 19 pontos, o da Selma, seja o único nesse momento com chance de vencer, mas vai depender da nota da Maria Lúcia. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Se a Maria Lúcia receber um 8, empata 19 a 19. Sim. Mas tudo que for menos de 8, 7,5, seja lá o que for, dá Selma na cabeça. E o que for mais de 8, pode ser 9, pode ser 10, vai dar a Maria Lúcia. Que nota será que o chefe resolveu dar para o bolinho de bacalhau da Maria Lúcia? Vamos saber quem ganha agora. 8, 19 a 19. Olha o empate acontecendo entre Selma e Maria Lúcia. Só que, como a gente sempre diz, a nota do jurado técnico é o que prevalece. E quem ganhou a nota maior entre Selma e Maria Lúcia é a Maria Lúcia. Maria Lúcia é o chefe do Red Prêmio. Eu faço o melhor. Parabéns, parabéns. Vem cá, Maria Lúcia. Me diga uma coisa. Agora com essa grana, o que você vai fazer? Gostou? Vou comprar o tecido para a minha cozinha. Vai equipar a cozinha para poder vender mais salgados e doces? Muito bem, parabéns. Obrigada. Parabéns. Foi no verdade, né? Foi no verdade. Selma, parabéns pelas receitas maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom. Se você de casa também quer participar aqui do Eu Faço o Melhor, se você faz um pão de mel daquele, se você conhece alguém na sua casa que capricha na receita de pão de mel, faça a inscrição que essa será a nossa próxima receita do Eu Faço o Melhor. Nossa, esse quadro está cada vez melhor. Ah, gente. É, bolinho de bacalhau hoje. Na semana que vem, pão de mel. Maria Lúcia, parabéns. Faça bom proveito desse prêmio que você acaba de ganhar. Ela que é. Você é auxiliar de odontologia. Eu trabalho em gabinete de dentista. Sim. É isso? Na prefeitura. Você vê como é que é. E cozinha muito bem e ganhou os mil reais. Muito obrigado, Jurado. Obrigado. As participantes do nosso Eu Faço o Melhor.